Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Pesquisa internacional mostra quem foram os trabalhadores da saúde que mais morreram durante a pandemia. E você vai conhecer o trabalho de um dos programas mais importantes do SUS, a Estratégia de Saúde da Família. E você vai ver ainda o lançamento de um livro que relata a trajetória de quem enfrenta o tratamento de uma doença, o diário de uma angústia. É agora, aqui no Empauta na Saúde. Uma pesquisa internacional realizada pela Federação Sindical Public Services International, a Confederação Internacional de Serviços Públicos, mostrou a relação da precarização do trabalho com as mortes de trabalhadores da saúde durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento, quanto menor o salário, maior o risco de morte. A pandemia da Covid-19 levou milhares de pessoas à morte. No Brasil, quase 700 mil pessoas foram vítimas da doença. E o setor de saúde foi um dos mais impactados pelas perdas de profissionais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Internacional de Serviços Públicos, cerca de 4.500 trabalhadores da área morreram por conta da Covid-19. Segundo a secretária subregional da entidade, Denise Mota, muitos fatores estão ligados diretamente às condições de trabalho. As péssimas condições de trabalho que as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde enfrentaram durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se houvessem equipamentos de proteção individual adequados, fornecidos para os trabalhadores da saúde. De acordo com a pesquisa, Denise relata que a forma com que o governo federal tratou a pandemia foi um fator crucial para o número de mortes de profissionais de saúde entre 2020 e 2021. Ações omissas do governo federal não só ocasionaram mortes desnecessárias para o conjunto da população, estamos chegando no dramático índice de 700 mil mortos, perto de 700 mil mortos, como de profissionais de saúde. Em todo o mundo, a conta é de que cerca de 18 mil trabalhadores e trabalhadoras da saúde morreram. E no Brasil, 4.500. É um índice muito alto. A pesquisa, feita a partir de dados obtidos entre março e junho de 2020, trouxe outros dados importantes, entre eles que 69% dos profissionais da saúde não receberam treinamentos para aplicar o protocolo de atendimento da Anvisa. E 63% também informaram não terem equipamentos de proteção individual em número suficiente para atender em seus locais de trabalho. Além disso, 64% dos entrevistados eram servidores públicos, 34% eram profissionais contratados por meio de CLT e 10% eram trabalhadores precarizados. Em um novo levantamento, realizado em 2022, a pesquisa mostrou quais profissionais da saúde mais foram vitimados pela Covid-19. 70% destes profissionais eram auxiliares de enfermagem. Então, quem estava ali no contato mais direto com o paciente, entubando, fazendo higienização, dando a medicação, foi quem mais morreu e foi afetado. 25% enfermeiros e 5% médicos. Por fim, Denise relata que é necessária uma nova política de gestão de trabalho, principalmente na área da saúde. Então, acho que ficou uma lição dura, triste, difícil da pandemia, da ausência de valorização, de diálogo social, de negociação com os trabalhadores da saúde do setor público e privado, que enfrentaram todas essas dificuldades que eu relatei aqui. E é importante que agora a gente tenha, então, uma nova perspectiva, que a gente tenha um outro posicionamento, uma política de gestão do trabalho e educação em saúde diferente. A Estratégia de Saúde da Família é um programa do SUS que tem o objetivo de oferecer e facilitar o acesso das pessoas à atenção básica em seus próprios territórios ou até em suas casas. A nossa equipe foi até a Clínica da Família Joãozinho 30, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ver de perto como ela funciona. A Clínica da Família Joãozinho 30 está localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. E, através dela, moradores têm acesso fácil à assistência em saúde, não só podendo ir diretamente à unidade que fica no território onde moram, mas também ao receber as equipes em casa. Dini Miranda, gestora da unidade há um ano e meio, atua na Estratégia de Saúde da Família há 11 anos e nos falou sobre a importância deste trabalho para a população. O trabalho da Estratégia é primordial para os cuidados de saúde da família e da população em geral. A gente precisa entender que a Estratégia lida desde antes do nascimento, então você cuida dessa família desde a gestação até o envelhecimento, o adoecimento e a morte. A missão de buscar ativamente usuários do SUS e atendê-los em seus lares é um grande desafio das equipes de saúde da família, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade. Sabemos que existem vários usuários no território que se encontram em situações vulneráveis, onde há necessidade da intervenção da Estratégia de Saúde da Família. Na casa dos usuários, as equipes prestam um atendimento primário, ou seja, aquele que traça o perfil de saúde dos moradores, fazendo os primeiros diagnósticos. A atenção primária é a porta de entrada do SUS e é relevante porque tem capacidade para resolver cerca de 85% das demandas de saúde da população. Quem recebe esse atendimento é a família da Luziê de Nazaré. Junto com o marido, Luziê cuida dos irmãos e depende do atendimento para manter a integridade da saúde de toda a família. Muito bom, graças a Deus. Até agora não posso me queixar não. A Luzi está tratada muito bem e tudo, a gente vai lá, ela trata bem, arranja para a gente ir no médico e tudo. Graças a Deus não posso me queixar não. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e, em alguns casos, cirurgiões dentistas. Durante o atendimento, a equipe verifica a pressão, revisa receitas médicas, prescreve medicamentos e atualiza dados dos usuários. O trabalho da Estratégia da Saúde da Família atende todos os lares, desde crianças a idosos. Aqui, por exemplo, estou com o seu Sebastião, 67 anos, que recebe esse atendimento há 5 anos. Seu Sebastião, como é que é para o senhor receber o atendimento? Para mim foi bom, entendeu? Porque você foi bem atendido lá, com tudo, né? Para mim, pelo tempo que eu tenho passado, senti muito, até depressão senti. E pelo tratamento da casa de família foi muito bem. Para o senhor, como é que é assim, quando eles vêm até a sua casa, como é que é? Sou bem, muito bem atendido, atendo muito, sou muito ansioso com a gente, tá? Eu não tenho o qual falar deles, são bem tratados, me tratam muito bem. Altamira Simões é psicóloga e conselheira nacional de saúde. Para ela, o cuidado é o maior destaque da estratégia de saúde da família, principalmente por atuar no território de forma direta. O principal destaque, a diferença, a singularidade da saúde de estratégia da família é justamente a presença no território, né? É o contato cotidiano com os usuários e usuárias do SUS, acompanhando as famílias, acompanhando esse usuário e usuária de forma integral, com orientação, com cuidado, né? E aí são vários, desde a vacinação até pequenos exames. O SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, realizou um debate após o resultado das eleições presidenciais, que elegeram pela terceira vez o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O debate foi realizado entre representantes de entidades da saúde pública que compõem a Frente pela Vida, com o objetivo de analisar quais serão os desafios para fortalecer o SUS e a democracia nesse novo contexto político. A expectativa é que os movimentos sociais e as propostas das conferências retomem a importância que tem no controle social do SUS. Rosana Onoco, presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, afirmou que agora é o momento de deixar de ser exclusivamente um movimento de confronto e passar a ocupar os espaços de formulação de propostas. Já em relação ao cenário do Congresso Nacional, que se mostra de maioria de oposição ao presidente eleito, Lúcia Souto, presidente do SEBS, lembra que tampouco o Congresso era progressista em 1988 e, ainda assim, foi possível promulgar uma Constituição cidadã e um sistema único de saúde. Para ela, um fator foi e segue sendo fundamental, mobilização popular. Três histórias da trajetória do enfrentamento a doenças contadas em um livro. Conheça agora o Diário de uma Angústia. Nas palavras, a resistência, o medo, a fé e com três finais felizes. É assim que o livro Diário de uma Angústia vem ao mundo. Escrito pelos jornalistas Mauro Ventura e Luciana Medeiros e pelo psiquiatra Fernando Boígues, Diário de uma Angústia traz trechos autobiográficos de experiências de cada um deles, ao enfrentar um grande desafio na vida. Luciana Medeiros fez um transplante de medula óssea e criou um blog para dar notícias às pessoas durante o processo de reclusão exigido pelo tratamento. O exercício da escrita transformou-se em uma ferramenta de cura, de terapia, de baixar as angústias, baixar as ansiedades. Eu colocava ali as informações e era como se eu colocasse as coisas objetivamente do lado de fora de mim. Enquanto Luciana e Mauro retratam suas doenças nas páginas do livro, o psiquiatra Fernando Boígues relata como foi acompanhar o tratamento da filha, que tinha um tumor cerebral aos 26 anos. Ele registrava tudo em um caderno com o intuito de mostrar a filha depois que se curasse. Ele foi importante para mim naquela época, porque era uma maneira de eu tirar um pouco dessa angústia que eu tinha com medo da perda de uma filha. Mas também porque eu queria registrar, porque eu tinha certeza que ela sairia disso, e eu queria registrar para que ela, quando estivesse bem, pudesse ler e saber o que aconteceu. O livro Diário de uma Angústia traz vários depoimentos, como o da doutora Margarete Dalcomo e do terapeuta Christian Dunker, que abordam a comunicação e a humanização da medicina. Para Luciana, esse é um dos pontos que faz o livro emergir para o mundo. No âmbito de um processo que, felizmente, está se espalhando pelo mundo, que é a humanização do tratamento médico e das terapias em geral e da cura. O livro não é um livro de autoajuda, porque ele não ensina a fazer nada, mas ele mostra a importância que têm as pessoas, quando tiverem seus problemas, principalmente os mais graves, de falar, de escrever, de conversar, de trocar ideia, de desenhar até. Então, esse livro, para mim, é uma coisa maravilhosa. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti